É, Gami, 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 Gai Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gami, Gai Gami, 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 Gai Fecha a tensão na dança, assim que se balança Mexe e mexe pra mostrar que é top Veja que dança no capulho, com toda coisa Passa quando curta na festa, pop Eu sou o Gami, Gami, Gai Meu nome é Gami, Gai Sou colorido e divertido, eu sou o Gami, 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 Gami Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gami, Gai Há, o Gami, Gami Há, o Gami, Gami Há, o Gami, Gami Vem cantar comigo Há, o Gami, Gami Há, o Gami, Gami Auna é seu amigo, vem cantar comigo Gami 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 Bé Gami 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 Bé Balanço com as Gami Dança, chacoalhando a pança Venha comigo pra esta festa pop Gostoso venho do Gami Ani, dança rock pop, mambo, sambar O seu sorriso manda nesta festa pop Eu sou o Gami Bé, meu nome é Gami Bé Sou colorida e de noite, eu sou o Camipe Camino Camipe, Camino Camipe Eu canto danço e me balanço, sou o Camipe Eu sou o Camipe, meu nome é Camipe Sou colorida e de noite, eu sou o Camipe Camino Camipe, meu nome é Camipe Eu canto danço e me balanço, sou o Camipe Eu sou o Camipe, meu nome é Camipe Tchau.